Olá, aqui é o professor Ezequiel. O nosso mapa mental de hoje será sobre o sistema digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável pelo processamento dos alimentos que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes neles contidos e eliminando o que é desnecessário para o nosso corpo. Isso ocorre graças à ação dos órgãos que compõem o tubo alimentar, bem como pela presença de glândulas anexas que produzem substâncias que são essenciais no processo de digestão. Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas anexas desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. A boca é o local onde a digestão começa. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, rasgando, amassando e triturando o alimento. O alimento na boca sofre a ação da saliva, que contém a enzima amilase, também conhecida por pichanina, que promove o início da digestão dos carboidratos. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. É a língua também que ajuda na deglutição do bolo alimentar, empurrando-o em direção à faringe. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia durante a respiração e ao esôfago durante a alimentação. O bolo alimentar segue, então, da faringe para o esôfago. Já o esôfago é o órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso que forma o esôfago. Essas contrações são chamadas de contrações peristálticas. O estômago é o órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo chamado suco gástrico, que é a ele misturado graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O intestino dilgado é a porção mais longa do sistema digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento. Ele possui três segmentos, o duodeno, o jejuno e o hílio. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e há a absorção de nutrientes. O órgão é responsável pela maior parte do processo de digestão. E por fim, com cerca de 1,5 metro de comprimento, o intestino grosso é responsável pela absorção de água e formação da massa fecal. Além disso, divide-se em seco, cólon e reto. No seco, observa-se uma projeção chamada de apêndice, bastante conhecida por sua inflamação, causando-a apendicite. O reto termina em um estreito canal chamado canal anal, por onde as fezes são eliminadas. E para um bom funcionamento do sistema digestório, são necessárias glândulas, conhecidas como glândulas anexas. Elas liberam secreções que participam do processo de digestão. As salivares são glândulas responsáveis pela produção da saliva, uma substância rica em água, mas que também apresentam outros componentes, como enzimas e glicoproteínas. A saliva ajuda a lubrificar o bolo alimentar e também possui ação antibacteriana. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas. Sua porção exócrina é responsável pela produção do suco pancreático, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. A porção endócrina do pâncreas é responsável pela produção dos hormônios insulina e glucagon, que atuam no controle de glicose no organismo. O fígado, segundo o maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para a pele, é uma glândula que atua em diversas funções do organismo. Porém, na digestão, seu papel é garantir a produção da bile, uma substância que é armazenada na vesícula biliar e, posteriormente, é lançada no duodeno. A bile atua na emulsificação de gorduras, funcionando como uma espécie de detergente, facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra de gordura. E essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido o funcionamento básico do sistema digestório. Se gostou, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para assistir as próximas aulas. Obrigado pela atenção e até a próxima!